Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A pior experiência de todas. É do canal do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, bora ver aqui qual é essa pior experiência de todas. Eu não sei se ele estará falando de um caso ocorrido ou sei lá, se é só tipo especulação. Mas eu vou ver com vocês aqui naquele mesmo esquema, um vídeo curto até, menos de 10 minutos. Mas bora entender esse vídeo aqui do JJ. Já tem um tempo que eu não trago um vídeo dele, então só bora ver o que se trata aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Raters, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Não é aquele caso lá daqueles caras lá que foram pro fundo do oceano não, né? Ou é, sei lá. Encontraram presos em um lugar semelhante ao inferno, pra falar bem a verdade. Meu Deus! E pra piorar, dentro do oceano. Meu Deus! Imagina, cara! Sabia que tu... Viu? Em um vídeo anterior, eu abordei a minha talassofobia, revelando o quanto o oceano me aterroriza e como esse abismo azul permanece como um dos maiores mistérios do mundo, com apenas 20% dele explorado. Nossa, bicho! Com a administração nacional oceânica e atmosférica, isso significa que 80% continua sendo uma fronteira para o desconhecido. Mano, assim, mano, só 20% e já foi encontrado milhões de espécies marítimas, tá ligado? Então, cara, o que será que tem nesses 80%, bicho? Porque, vou te contar, eu sei que tem uma questão de profundidade, quanto mais você desce, mais pressão tem, então é impossível até, dependendo ali do ser humano chegar, e até os equipamentos também têm uma certa dificuldade para chegar. Mas, tipo, é muito difícil, tá ligado? De imaginar o que deve ter ali embaixo. Passa-se um monte de coisa na nossa cabeça e vem aquela parada... Ah, mas, pô, será que tem um Kraken mesmo? Aquele bicho que é quase quarta parte do tamanho da Terra, uma parada assim que eu já ouvi falar. Tem até um SCP que tem mais ou menos esse tamanho aí, que é quase, mano, do tamanho da planeta, tá ligado? Então, assim, a gente fica vendo esses vídeos de especulação, mas, querendo ou não, não vem essas paradas na nossa cabeça. Porque, caraca, eu sabia que não tinha sido explorado tanto o oceano, mas eu não sabia que só tinha sido só 20%. Pra mim, tava numa faixa lá de 50%, 60%, mas 20%, mano, só? E a gente já viu isso tudo de animal que já apareceu por aí, de estranho, no oceano, caraca, sinistro, mano. E, realmente, cara, eu tenho um pouquinho de medo, cara, de oceano também, tá ligado? Eu nunca fui, assim, tipo, me arriscar de pular no mar aberto, assim. Eu sei boiar, nadar, nadar, legal, legal, não sei não. Mas boiar eu até consigo ali fazer alguma coisa. Na época que eu tava indo mais na praia, pelo menos eu consegui, eu não sei hoje, que já tem um tempo que eu não vou na praia. Mas, mano, eu vou te contar, eu não sei se eu me arrisco mais não, porque eu fico vindo um monte de coisa na minha cabeça, tá ligado? Eu brinco com vocês aqui, negócio de tubarão, mas eu tenho um maior medo, cara, já apareceu um de verdade, tá ligado? Já pensou, mano? Eu tô ali na boa, ali, nadando, brincando e tal. Chegando a hora, vem um bicho desse do nada. E o brabo nem é isso, né? De ele te pegar e te levar lá pro fundo e até você conseguir se soltar como ele tava voltando. Imagina. Nossa, mano. É óbvio. Aí, óbvio. Aí, óbvio. Hum. Cara, olha o tamanho desse tubarão, bicho. Nossa. Aí, óbvio. Cê é louco, cachoeira. É, tá doido? No fatídico 22 de fevereiro de 2022, testemunhamos um dos efeitos mais atemorizantes que eu já vi. A foto capturada momentos antes de cinco mergulhadores iniciarem mais um dia de trabalho. E eles eram Faison Kurban, Kazin Ali Jr., Rishi Nagasa, Yusuf Henry e Christopher Boda. Eles foram contratados pela LMCS, subcontratada pela Pária, para realizar reparos em um óleo duto. É crucial destacar que um óleo duto é uma tubulação fechada, utilizada para transportar petróleo e seus derivados. Muitas vezes, estendendo-se por várias áreas geográficas e cruzando fronteiras internacionais. Caraca, imagina, mano. Essas estruturas gigantescas frequentemente encontram-se submersas, adicionando uma camada de perigo ao seu trabalho cotidiano. Exatamente. Logo após a captura da foto, os mergulhadores submergiram nas profundezas do oceano para iniciarem os reparos. Seu destino era a câmera hiperbárica. Uma área seca, onde não era necessário usar a máscara de oxigênio. Até aí tudo bem, né? Eles perceberam a necessidade de uma ferramenta e, nesse momento, um deles retornou para buscá-la. O mergulhador usou uma ferramenta para tentar retirar o tampão, parecendo que tudo estava progredindo como era para ser. Contudo, sem saber, abriram a tampa, desencadeando uma súbita e significativa mudança de pressão, colocando-os em sérios apuros em questão de segundos. Ai, caramba! Ai, caramba! O que eu ouviu? Ele deve ter... Eita, mas... Ai, caramba! Meu Deus, cara! Que agonia que esses caras devem ter passado, mano! O negócio de pressão é fogo, bicho! Lembrando dos oleodutos mencionados anteriormente, parece que todos os homens foram sugados para dentro deles, em questão de estantes, de forma tão rápida que mal tiveram o tempo de compreender o que aconteceu. Meu Deus! Que foi tão abrupta, que demoraram para perceber que estavam dentro do tubo. Pode-se questionar. A história termina aqui. As câmeras quebraram. A pressão provavelmente também os afetou irremediavelmente correto. No entanto, a reviravolta está no fato de que o desfecho real foi ainda mais bizarro. Meu Deus! Naturalmente, eles gritaram por socorro, mas nas profundezas do oceano, os seus clamores eram inaudíveis. Eles permaneciam na escuridão, com dores intensas decorrente da pressão. Com o tempo, tentaram acalmar-se, orientar-se e reunindo suas ideias, perceberam que foram sugados para o cano. Observaram a ordem em que estavam e também tentaram compreender o ocorrido e planejar os próximos passos. A decisão crucial, seguir para trás ou para frente do tubo. Uma escolha com 50% de chance. Se acertassem, poderiam tentar retornar pelo caminho original. Se errassem, caminhariam rumo ao desconhecido. Exatamente, imagina. Cara, imagina os caras irem para o lado errado e eles vão morrer ali. Literalmente, como é que o cara vai sair dali? Porque aquilo dali atravessa o oceano, atravessa o continente, tá ligado? Mano, que isso, bicho? Nossa, que surreal, cara. Meu, esse espaço apertado aí já me deixou... Eu não sou caustofóbico não, mas caraca, bicho. Se eu estivesse numa situação dessa aí, mano, não sei como eu ia me sair não, na moral. Caraca, mano. Caraca, mano. Meu... Meu... Ai... Ai... Com certeza, mano. Ah, cara. A situação oferece uma ideia aprimorada do local onde Chris se encontrava, evidenciando um percurso longo, considerando a lentidão do rastejo. Graças a Deus, estava na direção correta e finalmente... Que bom. Ele consegue avistar a curvatura do cano. Ah. Olhou pra cima e viu luz. Mano do céu. E os outros? No entanto, surgiu a questão de como ele conseguiria subir em uma superfície tão desafiadora. Foi então que começou a bater no cano, pedindo ajuda. E mais uma vez, teve sorte. Uma equipe desceu uma corrente até ele, permitindo-lhe subir, finalmente, em segurança. Contudo, um problema persistia. Os outros quatro mergulhadores ainda estavam dentro dos tubos e não conseguiriam seguir o mesmo caminho. Mesmo abalado, Chris expressou o desejo de voltar para ajudá-los, compreendendo a terrível situação em que estavam. No entanto, as equipes de resgate não autorizaram o seu retorno. A situação tornou-se tão delicada que as equipes de resgate descartaram a possibilidade de entrar nos tubos, considerando-a altamente perigosa. E a ideia de resgate foi totalmente descartada. Puts, mano... Durante uma conferência de imprensa realizada no domingo à noite, várias questões cruciais foram levantadas. Entre elas estavam os motivos do atraso após o relatório inicial de perigo e a causa do incidente. As medidas de segurança envolvidas e a demora na implementação das operações de resgate foram temas abordados. A paria negou responsabilidade pelo incidente e, até o momento, o caso permanece aberto, sendo analisado pela justiça. O único sobrevivente, Chris, revelou que enfrenta pesadelos recorrentes sobre o incidente todas as noites. No momento crítico, ele recorda ter pensado consigo mesmo. Acho que chegou a minha hora, senhor. Estou pronto para ver o que Deus me reservou do outro lado. Ele descreve que sua vida passou como um flash em sua mente naquele momento. E, atualmente, Chris evita se aproximar de praias e não suporta sequer ouvir a palavra oceano mesmo na televisão. O trauma persiste e ele é assombrado por ter vivido apenas um dia no Enfarmazô e pelos outros mergulhadores. Que descansem em paz. Meu Deus. Meu Deus. Os caras, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo de rotina e eles sabiam, obviamente, do perigo. E lidar com pressão, mano, ainda mais no oceano, é uma coisa muito complicada. Eu pensei que tinha acontecido uma coisa até pior com todos ali quando eu falo que a pressão sugou eles pra dentro do cano ali. Eu achei que não ia dar bom pra ninguém, tá ligado? E, de fato, assim, não deu bom pra ninguém. É claro, teve o sobrevivente Chris, né? Que, pô, foi, mano, super corajoso e ele teve que ter ali, por mais que ele estivesse numa situação apertada, por assim dizer, né? Devido ao que ele enfrentou. Mas ele teve aquela paciência psicológica, de certa forma, pra poder sair dali e tentar achar ajuda. Não, não me deu uma pena porque ele tentou voltar até, devido à situação, mesmo ele estando psicologicamente abalado, mas ele tentou voltar, ele tentou cumprir com a promessa dele de voltar, ajudar, caso ele conseguisse achar uma saída. Mas é muito provável que os amigos dele que ficaram lá devem ter pensado que ele não conseguiu achar a saída e ficaram mais aterrorizados ainda. Talvez por isso que eles não tentaram ou, podendo aqui sugerir ou supor que eles deviam, de repente, ter pensado ali na demora do Chris ter voltado, talvez eles tentaram ir pro outro lado também. A gente não sabe, nunca vai saber, infelizmente, que Deus os tenha, né? Até porque eles estavam ali trabalhando, não sei, da índole nem do cara até de nenhum deles. Isso não cabe a mim julgar, só a Deus sabe. Então, que Deus tenha esses homens aí, que precisa de muita bravura até pra trabalhar nesse tipo de coisa. E que Deus aí conforte o coração do Chris, né? Porque o cara se mostrou ali forte no momento, mas teve sequelas, né? Então, é complicado. Bom, gente, o link do JJ vai estar aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o reaction, embora tenha sido um pouco pesado mesmo. Vou até ver aqui como é que eu vou fazer, não sei se tem a inscrição e tal. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários os vídeos dele ou de outros canais que vocês queiram que eu veja junto com vocês. Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.